E o percentual do etanol misturado à gasolina vai passar de 25% para 27% a partir do dia 16. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais detalhes sobre essa medida. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Para adicionar esses 2% a mais de etanol na gasolina comum e aditivada, existe um estoque de 1 bilhão de litros de etanol no país que vão ser utilizados neste ano. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, a medida traz ganhos para o setor produtivo. Esse setor tem um efeito de encadeamento muito importante na atividade produtiva. Ele demanda insumos que são produzidos no país, bens de capital que são produzidos no país. Portanto, a sustentação desse setor é algo muito importante para a economia brasileira. Já a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que o aumento é um sinal importante do papel do etanol na matriz energética brasileira e que todos saem ganhando. Ganha todos e ganha uma coisa importante, o meio ambiente, que nós estaremos produzindo energia limpa e combustível limpo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que o aumento do etanol na gasolina não vai ter impacto no preço do combustível na bomba, ou seja, os consumidores não vão pagar nada mais por isso. e que todos os estudos que foram realizados revelaram que os motores dos carros não correm risco com a mudança. Todos os estudos realizados pela Anfávia e todos os estudos realizados também pela Abraciclo apontam para que tenhamos absoluta tranquilidade para o consumidor com relação à qualidade, também com relação à performance e à durabilidade dos motores. O único tipo de gasolina que não vai ter mudança é a Premium, continuando com 25% de etanol na sua composição. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Laçava, com informações ao vivo. Muito obrigada, Paulo.